Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 489 dividido por 3, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 489 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, então vamos recordar a tabuada de multiplicar do 3. 0 vezes 3 é 0, porque é nenhuma vez 3. 1 vezes 3 é igual a 3, 2 vezes 3 é igual a 6, 3 vezes 3 é igual a 9, 4 vezes 3 é igual a 12, 5 vezes 3 é igual a 15, agora 6 vezes 3 é igual a 18, 7 vezes 3 é igual a 21, 8 vezes 3 é igual a 24. Finalmente, 9 vezes 3 é igual a 27. Se você tiver dúvida, basta partir do 0 e ir sempre adicionando mais 3, mais 3, mais 3, ok? Professor, eu já conhecia muito bem a tabuada de multiplicar do 3, ótimo! Então você sabe tudo o que é necessário para poder realizar a divisão com tranquilidade. Vamos lá! Começamos olhando para este primeiro algarismo, este 4 aqui. Como ele já é maior do que 3, dá para começar. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá um produto mais próximo de 4 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 dá um produto mais próximo de 4 sem passar? Professor, vai ser o 1, né? Exato! 2 vezes 3 dá 6 e 6 já passa de 4, então vai ser o 1. Eu escrevo 1 aqui no quociente, uma vez 3 é igual a 3, eu escrevo 3 abaixo do 4 e realizo uma subtração. 4 menos 3 é igual a 1, até porque 3 mais 1 é igual a 4. Depois de uma subtração, você vai baixar o próximo algarismo, este 8 aqui. Forma-se, neste caso, o número 18. Então a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá um produto mais próximo de 18 sem passar? Professor, pode dar igual a 18? Pode, só não pode passar. Então o número é o 6, né professor? Isso! Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é igual a 18, eu escrevo 18 bem aqui. E realizo uma subtração. 18 menos 18, quanto que dá? 0! Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 9 aqui. Professor, ficamos com 0, 9, né? Isso! Mas o 0 à esquerda nós podemos ignorar. Vamos pensar apenas neste 9. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá um produto mais próximo de 9 sem passar? Professor, pode dar igual a 9? Pode, só não pode passar. Então o número é o 3, professor. Ótimo! Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é igual a 9. Escrevo 9 bem aqui e realizo uma subtração. Essa é fácil, né professor? Concordo com você. 9 menos 9 é igual a 0. Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Mas não tem mais algarismos visíveis para baixar. E também não sobrou nada. Ah, então acabou. A gente pode dizer que o quociente é 163 e o resto é 0. Quando o resto é 0, dizemos que a divisão foi exata. A gente pode dizer que 489 dividido por 3 é igual a 163 e não sobra nada. Vamos anotar o resultado. 489 dividido por 3 é igual a 163. Professor, nós podemos dizer que 489 é divisível por 3, já que o quociente é um número inteiro e o resto é 0. Exatamente. Professor, como é que eu posso conferir que essa conta foi realizada corretamente? Você pode multiplicar 3 vezes 163 e observar o produto. Ele deve ser igual a 489. Se não for, aconteceu algum erro. Entendi, professor. Ah, então já deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode fazer esta divisão aqui. 948 dividido por 3. Quanto que dá? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho